Estamos aqui para falar das últimas novidades do mercado gospel, do mundo religioso. Acheio de bomba aí circulando na internet, do padre Fábio Melo, o André Valadão falando aí da agenda LGBT e tantos desdobramentos envolvendo aí o mercado evangélico, o mercado gospel. Como as pessoas gostam disso? Vamos? Que tal a gente começar lavando a roupa suja agora? Tem muita coisa boa para a gente falar hoje, não é? Não. Você nunca me viu gravando um vídeo perdendo tempo com essas coisas e nem vai me ver. Você viu quanto você ficou curioso? Como as pessoas têm interesse pela vida alheia, por fofoca? Olha, quantas pessoas têm interesse por notícias inúteis que só difamam e não nos levam a lugar nenhum. O que nós devemos fazer? Eu acho importante nós debatermos temas relevantes, sim, que envolvem o cenário político, que envolvem o cenário religioso. Muitas dessas agendas, dessas propostas partidárias que confrontam a fé cristã. Eu acredito que exista a época certa, o tema certo e pelas pessoas certas isso deve ser debatido. Pessoas capazes, competentes, que estão envolvidas no contexto político, religioso, pessoas formadas, que têm bons argumentos. Entretanto, nós não somos chamados para dar nossa opinião de tudo, para todo mundo, em todo momento. Não deveríamos gastar nossos canais de comunicação e a liberdade que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, primeiro nos salvando, depois nos enchendo o Espírito Santo e nos dando a capacidade de ler as Escrituras, interpretar as Escrituras e poder expor, ensinar as Escrituras. Portanto, Deus nos entregou uma mensagem, Deus nos deu uma missão. Nós temos a resposta para o problema do homem. E nós deveríamos estar gastando os nossos dons, a liberdade que nós temos, expondo essa mensagem. Eu tenho visto, nos dias de hoje, você está vendo como o ser humano está se descaracterizando, como ele está ficando cada dia mais vazio, mais sem afeição, mais sem identidade, como ele está emergido na depressão, na tristeza e na angústia. E você percebe que ele tem buscado uma resposta. Outro dia eu vi uma entrevista de um artista famoso, que tinha perdido o pai, depois perdeu a mãe. Por mais ímpio que seja, por mais pagão que seja, aquilo mexeu muito com ele. E ele, então, estava à procura de respostas. Dava para ver que ele estava quebrantado, que ele queria alguma resposta de Deus. E eu tenho visto tantos outros, no meio artístico, na música, no meio esportivo, no futebol, no basquete, na ginástica, no jornalismo. Muitas pessoas assim, vazias, tristes, infelizes, que estão à procura de uma resposta, de um significado para a vida. E era a hora de nós estarmos dando esse significado, dando a resposta. E não envolvidos em fofoca, fuxico, contenda, gravando vídeos que não levam ninguém a lugar nenhum, que não dão sentido a nada, apenas especulando para ganhar views, para ganhar notoriedade, circulação. E o mundo continua sem resposta, enquanto nós não damos o sonido certo da trombeta. O que nós devemos estar fazendo é servindo a elas, conduzindo elas no caminho certo. Dar significado, preencher seus vazios. E, nesse sentido, eu não conheço outra mensagem capaz de fazer isso, que se não a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu não vejo outra maneira de respondê-las, se não apresentar Cristo a elas. E esses tipos de vídeos, que exploram a vida privada dos outros, que exploram os escândalos, as fofocas, não tem proveito nenhum para elas. Não contribuem nada para o dilema do seu coração. E nós estamos desperdiçando, explorando isso, ao invés de trazer essa resposta. E eu encontro isso no Evangelho de Cristo. Esse vazio que elas têm, só Cristo pode preencher. Só Cristo. Elas estão com fome, estão famintas de algo, e às vezes não sabem do que, não sabem como se fartar. Nós sabemos que elas estão famintas. É de Cristo o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu e é o único que pode satisfazê-las, completá-las, nutrir suas almas vazias e suas almas inertes, mortas. Elas também estão sedentas, sedentas de algo. E por mais que elas se embriagam com as coisas desse mundo, os prazeres, elas continuam com sede. E nós sabemos que a única água que vai matar a sede delas é a água da vida. É o próprio Jesus, é Ele que descedenta. É Ele quem mata a sede. É Cristo. Elas precisam beber de Cristo. Elas também não conseguem se encontrar. Elas não conseguem encontrar o caminho. E nós sabemos que o único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Cristo é o caminho. Elas também precisam aprender sobre si próprias. Elas perguntam onde está o problema. No ambiente, na economia, na cultura, na política. Não. O problema está com seus corações. O problema está no fato de elas serem pecadoras. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E elas precisam ser apresentadas pelos seus próprios pecados. Precisam saber que estão com uma enfermidade gravíssima e terminal. Precisam reconhecer que não são boas como pensam que são. Precisam diagnosticar a sua real enfermidade. E ela é o pecado. E só através da exposição da lei, da palavra de Deus, reconhecerão que são pecadoras. E reconhecendo que são pecadoras, buscarão o antídoto certo. Porque elas estão buscando a resposta nas drogas, no álcool, no cigarro, no sexo. Na perversão sexual. Estão buscando em esoterismo, em seitas pagãs, deuses pagãos. E qualquer outra forma. Mas só encontrarão a resposta no salvador, se primeiro souberem que precisam de um salvador. E para saberem isso, precisam saber o quão perdidas e condenadas estão. E tudo isso que eu falei até agora, está contido na mensagem do Evangelho. Então é do Evangelho que elas precisam. E dentro do Evangelho, elas encontrarão Cristo. E é de Cristo que elas precisam. E a única entidade portadora dessa mensagem é a igreja. Sou eu e você. Os únicos que têm conhecimento de onde encontrar a Cristo. Aquele que pode preenchê-las. Aquele que pode satisfazê-las. Aquele que pode completá-las. Aquele que pode direcioná-las e conduzi-las pelo caminho. Aquele que pode dar resposta ao sofrimento delas. A tristeza, a angústia, a culpa. Ele é o único. E nós somos os únicos que podem apresentar Cristo a eles. Somos os únicos que carregam essa mensagem. Então, é essa mensagem que nós deveríamos estar gastando tempo de comunicá-la. De levar pecadores. Ricos, pobres, grandes ou pequenos. Jovens, crianças ou idosos. Celebridades, gente popular, ricas, milionárias. Ou anônimas, pobres, miseráveis. É do Evangelho que elas precisam. E eu gostaria de dizer a você. Gaste seus recursos, seus dons, seus talentos, sua liberdade. Pregando o Evangelho. Dando a eles a resposta. Salgando essa terra e esse mundo. Com seu testemunho. Suas habilidades. Sua pregação. Porque você é sal da terra. Iluminando esse mundo também. Com suas palavras. Com seu testemunho. Com seu amor. Porque você também é luz do mundo. Dizendo para eles. Que há solução. Há um Salvador. Há alguém que desceu do céu. Para dar elas razão de viver. Para dar sentido em suas vidas. Para curar suas enfermidades. Para preencher o seu vazio. Para dissipar sua solidão. Para conduzir elas ao caminho. Mas também para perdoar os seus pecados. Para fazê-las filhas de Deus. Para conduzi-las para um lugar que está para além desse local. Novos céus. Novos céus e nova terra. E tudo isso. Mais uma vez. Contido. Na preciosa. Gloriosa. Singular. Mensagem do Evangelho. Da graça. E da glória. Do Senhor Jesus Cristo. Deus tem a misericórdia do Brasil. Deus tem a misericórdia da América do Sul. Da América do Norte. Deus tem a misericórdia da Europa. Da Ásia. Da Alcenia. Deus tem a misericórdia dos ricos. Dos pobres. Dos miseráveis. Deus tem a misericórdia dos famosos. Das celebridades. E os alcance. Com a sua graça. Com a sua misericórdia. E que o poder do Espírito Santo penetre nos corações mais duros. Nas mentes mais cegas. Atravese fronteiras das mais fechadas. Dos países, nações, povos e etnias mais sombrios. Que atravesse também as religiões. As confusões. As contendas. As dissensões. As facções. Que o meio religioso promove. E passando por cima de tudo isso. Alcance corações. E os perdoe. E os redima. E os conceda. Vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.